Boa noite, galera do canal Tubarão Leque Londrina Se inscreve aí embaixo, deixa seu like, fortalece nós aí Você é louco da cabeça? Eu não sou louco da cabeça Então se inscreve aí, mede esse dedão aí Esse dedão aqui, se inscreve no vermelho aí Fortalece a gente aí, você é louco? Eu não sou louco Você é louco da cabeça, você é louco da cabeça Sexta-feira tem Tubarão Oeste aqui na Arena Cafézão, galera Vamos lá, tem uma promoção daqui, bancada aí, ó Cinco reais, cinco reais, um jogo lá no estádio do Café Você é louco? Eu não sou louco de perder essa, então Vamos comprar aí, vamos fortalecer o Londrina Sport Club Você é louco? Eu não sou louco, então Vamos pra lá, Tubarão, Tubarão pra cima deles Tubarão pra cima deles Tchau, tchau Obrigado, é nóis, fui